O assassinato do general Sulaimani foi um verdadeiro ato terrorista dos Estados Unidos que em primeiro lugar atacou a soberania do Iraque e em segundo lugar tentou isolar mais uma vez o Irã, tentando fazer com que o Irã fique na defensiva e com isso tentar derrubar o seu governo. O Irã tem reagido fortemente, atacou as bases militares dos Estados Unidos no Iraque e diz que vai continuar sua ofensiva. Ao mesmo tempo o próprio Iraque votou uma moção pela retirada das tropas americanas, ou seja, o resultado final disso pode ser uma derrota dos Estados Unidos com a sua saída do Iraque. A diplomacia brasileira teve por tradição sempre buscar a paz e isso no governo Lula foi ainda mais forte porque Lula buscou de todas as formas evitar uma guerra no Irã e no Iraque em toda a região. Agora o que o Bolsonaro faz? Tenta reverter essa tradição pacifista do Brasil. O resultado é a humilhação do Brasil como aconteceu nesse episódio. Agora à noite o Itamaraty confirmou que a encarregada de negócios do Brasil em Teirã, Maria Cristina Lopes, assim como representantes de países que se manifestaram sobre os acontecimentos dos dias de sexta-feira foram convocados pela chancelaria iraniana. O Irã pediu explicações ao Brasil sobre a nota de apoio aos Estados Unidos. O governo brasileiro mais uma vez se mostrou um lacaio dos americanos. A nota do Itamaraty é uma vergonha. É uma nota que sai da tradição brasileira. E a postura de Bolsonaro fazendo uma live, ouvindo o discurso do presidente americano e em seguida criando mais uma fake news dizendo que Lula apoiava o programa nuclear de Amedinejá é uma mentira total. Muitos acham que o Brasil deve se omitir no tocante aos conhecimentos, aos acontecimentos. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto presidente da república, ele esteve no Irã. Lula foi quem buscou fazer uma negociação para encerrar aquele programa dentro da tradição pacifista brasileira. É uma tradição onde a gente busca a paz mundial. E o que o Bolsonaro está fazendo é aderir a todas as provocações e os acirramentos que Trump faz nos Estados Unidos.